oi e fala aí galerinha olha que é mais que você tá lá com ele tá vendo vídeo aqui uma só com ele aí meu novo pacapinho que viu na live aí viu alguns vídeos aí meu novo pacapinho tá bem manso tá cantando já vem de casa misericórdia toca canto com primeira noturno direto e quem tá me seguindo estragã tá vendo o story lá tá vendo quando tô falando a verdade né segue lá no meu estragão para ver os vídeos aí cantando de casa a gente bota lá no story do estragã olha já tá bem ó bem manso aí é o que eu fiz e o que eu faço para ele ficar assim ó tá bravo cara agora é a melhor hora vei amanhã eu deixei dentro de casa em um lugar bem movimentado em um lugar bem de casa que na cozinha né aí minha mãe faz mas tudo todo mundo passa na cozinha vai pegar sempre pegar alguma coisa e cara sempre me vai se batendo e não vai querer comer e vai ter que parar para fazer alguma coisa né mas não vai ficar com fome vai ter que quebrar esse esse a manitinha que ele tem e tem que comer para exemplo agora agora a gente tá com fome eu já vi que quando eu tava limpando ele ele tava querendo descendo eu tirei o carro que fiquei bonitinho lá ele tava descendo toda hora no carro para ir comer aí peguei limpi a comida e tô aqui agora na beira dele esperando ele descer para ir comigo tem que descer né vou dar um passeio com ele né eu ia passear com noturno mas se não sair com esse aqui aqui no outro não tá bastante frio mas tá muda de bico eu vi o bico tá descascando né e quando eu saio com ele não dá canto fica chamando eu vou dar um não consegue o cartão mas tinha desse aqui para voltar que eu aconselho bastante eu sempre que você for sair com seu passarinho seu passarinho for barco de água até manso né põe esse matinho aqui velho esse matinho aqui não custa nada você não vai gastar nada para botar vocês botam sair aqui vai ajudar bastante seu passarinho ficar manso né vou cortar o vídeo aqui galera já já a gente volta em outro lugar e voltando aqui né galera uma área aqui de campo aqui lá na casa lá tem um papacapim cantando dá para ouvir aqui né mas bem fraco já botei lá ó um matinho lá na gaiola dele tá comendo ó aqui é um área de campo aqui é um lugar onde fica os jogadores né tá aqui sentado aí a gente tá só comendo uma sementinha né tá nem se preocupando em chamar mas não tem problema não você deixa uma distância assim ficou fácil né ele vai se acostumando com você depois você vem trazendo mais a gaiola para cá pouco mais para perto aí vai e vai querer comer a sementinha né não hoje né hoje eu deixei lá na hora de ir para casa não é vindo tem que pegar mas outro dia já bota uma sementinha de novo deixe mais próximo de mim a gaiola ele vai parar para comer porque pensa em um passarinho que gosta de comer sementes tipo você pega um passarinho tirou um passarinho do mato é não aconselho de fazer isso mas você tirou você vai ver qual é a a fruta ou semente quem mais gosta semente assim tirando assim natural sem ser comprado que vem dessa semente aí né que a gente bota no carro tirando assim se não frutas você vai pôr na gaiola sair com ele ele vai querer comer aquela fruta vai ficar doido para comer a fruta ou a semente e não é aí parar para comer que gosta eu aconselho de sair com ele todo dia e aqui eu tô saindo aí na primeira vez estou sendo com ele eu deixei um bastante de casa lá tava bastante brabo uma distância dessa aqui eu já tava se batendo ali ó comigo já tá lá em mãos e esse é o meu primeiro com ele de gorra né o primeiro parda se deus quiser em continuar assim vai dar bom vai dar bom e pensa em um passarinho que canta ele também mano do céu você não tá ligado que tipo quando ele tá cantando que eu chego assim uma distância dessa assim ele para de cantar mas quando eu ponho ele dentro de casa velho ou no canto assim no mar assim que não vê que nem ninguém aí eu fico escondido só ouvindo aí canta é um canto atrás do outro ele continua assim né aí é futuro concordinho aqui no vídeo é a volta e galera ele tava chamando dois chamuzinho e se eu vou ver se eu gravo aqui aí tá 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 se soltando com ele a cara uma coisa vou dizer para vocês vocês é tenha paciência tem a paciência para poder mostrar seu passarinho que ela não é coisa fácil é uma coisa mas também não é bicho de cabeça é eu menino aqui que me chamou no whatsapp disse pô velho quero almançar meu cardeal lá de campinas né que a gente conhece como cardeal quero entrar pardo ainda eu quero almançar tem vindo um dedo no bico cara a gente é um ser humano consegue fazer isso né a gente consegue mesmo que não pegue de filhote pegou de filhote aí o cara consegue atestar a ave deixar bem mansa mesmo isso aí é uma corra um dom que deus deu a nós para gente arrestar os animais né amansar os animais a gente mas não pegar todos para fazer isso né e deixar uns animais na natureza é ter paciência a paciência é o caminho para tudo é você não tem paciência velho se nunca vamos lá a sua ave eu meu cardeal por exemplo a já hoje eu solto meu cardeal me vai e fica lá quando ele quer voltar ele volta canta solto canta canta depois volta na gaiola come canta canta depois sai é cara eu peguei o meu cardeal desde filhote se porque eu não gravei para vocês não tem nenhum vídeo mas meu cardeal cara nem uma distância dessa aqui tá se batendo velho tá só faltava quebrar gaiola se batia para um lado para o outro isso meu deus passarinho é esse cara para mim só passarinho vai chamar até de carnaval passarinho e passarinho bravo aqui tinha me carnaval carnaval e se ver também que acabam de se bater e hoje mesmo mesmo cardeal hoje eu pego em da se bate ainda se assusta mas eu solto em cara em volta solta vai e volta uma ave bem manso que eu fiz cara eu não cobrir gaiola nos lados eu não fiz isso eu tipo saia vou deixar ver em uma semana na gaiola pequena e tamanhazinho assim para cardeal está massa tá ótimo botar a mais em alguns primeiros e saia cara só uma semana saia todo dia se eu não saísse de manhã saia tarde e deu resultado e depois de uma semana sete dias e pegar e colocava uma maior para ver o resultado tava bem pouco bem mais vai sempre vai lançando né quando bota nenhuma maior faz espaço aí eu saí uma semana saia com ele aí depois botar na gaiola menor novamente aí é deixando quando eu vi que ele tava bem manso na gaiola maior botei na gaiola menor aí eu peguei com o que em uma gaiola maior e hoje ele tá bem extremado né igual com ele é noturno cara com ele é noturno tô tentando tô esperando ele sair daquela muda de pico que ele tá bastante assustado cara na mão mesmo ele não era um pacacapinha assim não com ele assim depois que ele escapou mil cara que meu primo tentou pegar de mão não conseguiu né mas que ele ficou bastante assustado mas isso é uma coisa cara dá para me arrotei aqui desculpa aí dá para gente consertar isso cara com paciência a gente com paciência saindo com sua ave todos os dias a gente consegue fazer isso consegue agressar sua ave novamente né a ave tá assustada a ave minha mão como um como é que eu digo como é que eu falo esqueci a palavra saiu da mente como um perigo acho que assim é como um perigo como se sabe normalmente sabe aí você já tá sabendo é que fugiu da mente aí carinha vai ficar se batendo na gaiola mas pô você vai com jeito você vai acostumando com sua mão né tu vai pôr a mão no cano da gaiola e vai ver que não é é normal a botando a sementinha deixando a mão na beira da semente quem vai para semente comer e vai ver que aí vai vai se acostumando vai se acostumando e ganha essa é a dica que eu dou para hoje aí uma manhã só suave com destraço a ave isso é uma maneira que eu faço e não sei se é a correta mais correta mas que comigo dá certo comigo já deu bastante certo deu e ainda tá dando certo né o meu coleira aí amanhã se eu não sair com noturno vou sair com ele vai ter vídeo dele novamente eu botei bem mais perto para você ver os resultados né aí deixa o like se inscreva no canal ativa a notificação e fui